Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar a minha rotina no meu primeiro dia de aula em EAD de 2021. Então eu comecei já lavando meu rosto, passando protetor solar e tentando me arrumar né porque se eu ficasse de pijama e sem arrumar nada eu provavelmente iria dormir no meio da aula. Então troquei de roupa, arrumei o cabelo e fui tomar café. Eu quero dormir. Agora vou tomar um café e esperar minha aula começar porque até agora os alunos que da minha sala que iam presencial não precisava fazer EAD, não tinha rodízio, tava todo mundo de boa na sala. Daí eu não entendi porquê, não sei se é porque agora São Paulo entrou na fase vermelha que a gente vai ter um sistema híbrido porque eles não avisaram nada. Eles mandaram uma mensagem seis e meia da tarde de sexta-feira falando que segunda-feira não ia todo mundo para a escola ninguém, entendeu? Nada, mas aqui eu estou. pelo menos as duas primeiras aulas são de história, mas zero animação do mesmo jeito. Atualizações, tive duas aulas de história e tô no intervalo já e eu tô quase dormindo, então talvez eu durma, talvez eu só fico tentada fazendo nada mesmo. Porque eu tomei café, então nem com fome eu tô, então tô só resistindo. Não dormi na hora do intervalo e daí eu já tive aula de biologia depois do intervalo e agora tô esperando a aula de matemática começar porque meu professor de biologia acabou a aula dez minutos mais cedo. então agora é esperar, daí a aula de matemática vai ser as últimas aulas do dia, finalmente. Eu assisti a minha aula de matemática, eu esqueci totalmente de gravar, mas no fim era só revisão da matéria que a gente teve até agora porque a semana que vem vai ser a semana de provas e isso daí era a última aula antes das provas, então a professora fez uma revisão. Então, isso daí já depois da aula eu resolvi mostrar como que eu tô me organizando pra evitar a matéria e tudo mais. Então eu começo fazendo esses retângulos, eu faço cinco, um pra cada dia da semana e depois eu faço um quadrado menor dentro desse retângulo e aí eu vou colocar o dia da semana que é, o dia de aula que eu tenho. Eu vou colocar também tanto em número quanto se é a segunda, terça, enfim. E daí no outro canto, vocês vão ver já já, eu vou colocar três quadrados menores ainda que esse. E aí um quadrado eu vou preencher quando eu já tiver feito, quando eu tiver estudado a teoria, o segundo depois que eu tiver feito os exercícios e o terceiro quando eu já tiver revisado a matéria. E na folha do lado eu faço um to do, onde eu vou colocando o trabalho. E tudo que tem que ser feito durante a semana, que não são necessariamente a matéria, mas principalmente trabalho e prova. E o resultado final fica mais ou menos assim. Então voltei e hoje já é outro dia, porque eu esqueci de finalizar o vídeo no dia que eu gravei. E eu não gravei ceninhas, aquelas ceninhas durante o vídeo porque eu não faço anotação nenhuma na aula praticamente. Eu escrevo uma coisinha ou outra. Eu prefiro anotar quando eu chego em casa estudando à tarde. Voltar para a EAD até que não foi tão ruim assim quanto eu estava esperando, mas... Saudade de uma aula presencial. Que é aquilo, né? Que preferir a EAD. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.